Com vocês e para vocês Legend Guy Lacks De Joinville, Santa Catarina Dizem que o cara tá com a cabeça Acabou essa porra aqui Não é kick-paw Isso é baril funk, cê tá senta e fode forte Essa porra aqui Ela vem na cavalgaza toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tom toma, tom toma, tom toma Tom toma, toma toma Tom toma, toma toma Tom toma, toma toma Tom toma, toma toma Tom toma toma, toma toma Dona rara, contra a mão da tatuada Tu toma, sources buroca Manda debaixo passima é só porra dão de cima pra baixo é só por seta Só aquela nem, porra que faz ele bem Só aquela nem, porra que faz ele bem Vai te porra doutor, vai te porra doutor Vai te porra doutor Vai te porra doutor Vai te porra doutor